Nós conseguimos enquadrar o Rio Grande do Norte no PEF. O dinheirinho já saiu ano passado. E a boa notícia, presidente, é que é máquinas na pista a todo vapor. E até dezembro eu vou entregar 800 quilômetros de estradas restauradas no Rio Grande do Norte. E não é paliativo, não. É restauração para valer. Para valer, para valer, para valer, para valer mesmo. Presidente, eu tinha muita coisa para lhe agradecer. Muita, muita, muita mesmo. E faço isso pelo sentimento de gratidão, pelo sentimento de justiça. Porque o senhor sabe que nós sonhávamos muito com isso. Da gente superar aquela página tenebrosa da nossa história. E derrotar aquela desgraça que foi o governo federal anterior. E trazer exatamente o senhor de volta. para que essa solidariedade federativa, pautada pelo diálogo, pela cooperação, pelas parcerias, como nós estamos exatamente hoje vivenciando aqui, isso pudesse se realizar. Então, não é mais um sonho. É uma realidade. E eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Que junto com o senhor, nesse processo de reconstrução do Brasil e do Rio Grande do Norte, que até 2026, até 2026, junto com o senhor, nós vamos entregar o melhor e o maior legado ao povo do Rio Grande do Norte em matéria de desenvolvimento com bem-estar e cidadania. Gratidão, presidente Lula! Gratidão! Gratidão! E volte sempre ao Rio Grande do Norte! E aí, vai dar certo? Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meus queridos companheiros e companheiras do Rio Grande do Norte, primeiro eu queria contar um caso para vocês. Eu falei com meus ministros que a gente tem que falar pouco. E eu disse para eles que cada um deveria falar só cinco minutos. Por uma razão muito simples, vocês pensam que é pouco falar cinco minutos. Mas quando eu viajo para uma reunião do G7, que eu sou convidado para participar das reuniões dos países mais ricos do mundo, eu chego lá, eu só falo cinco minutos. O Biden só fala cinco minutos. Todo mundo só fala cinco minutos. Eu viajo 18 horas de avião para a China. Quando eu chego lá, eu falo cinco minutos. Xi Jinping fala cinco minutos. Biden fala cinco minutos. Macron fala cinco minutos. Eu estou indo domingo para a Rússia. Eu vou para Kazan participar da Reino dos Brics. Então, o meu discurso é escrito para cinco minutos. Em cinco minutos, se a gente organizar as ideias, a gente fala muita coisa. Eu fui gravar o discurso do 7 de setembro, que era quatro minutos e quarenta segundos. Parecia uma eternidade, não acabava mais de gravar. Porque, quando as ideias estão bem colocadas, a gente fala tudo o que a gente tem que falar de forma sucinta. Mas eu não pude impor à governadora, que é a autoridade maior no estado dela, os cinco minutos. Bem.